o salve salve rapaziada muito bom dia boa tarde ou boa noite e dependente do horário que você tá vendo esse vídeo já deixa aquele likezão mano e o vídeo de hoje cara é tente não rir cara mano assiste isso aqui comigo cara vocês vão rachar de rir mano olha isso aqui velho pelo amor de rir mano e a gente acabou de ganhar uma máscara né só que eu tô achando que confundir a nossa cabeça para uma cabeça direito né a gente vamos rapaziada olha o tamanho disso você quer máscara de elefante velho não é possível mano rapaziada o pior é a risada dele velho é o mais engraçado eu quero ver como é que agora vai pegar a corona olha que isso não pega não agora não ah não velho ah não velho ah você teve graça não ai velho o pagamento do que não bata na porta o que é o que é o que é o cara tava gritando mano 懂 rapazes trancou aqui a caixa e perdeu a chava e agora olha cuscuz café e óleo não tem como mais tirar e não ficar sem merendar Oxi uma caixa de papelão um cara trancou com o cadeado oh, ver maria mano e ela eu olhando para a pessoa começando a torcer do nada aqui você vem no quarto e ver o que que você vai tá fazendo aí nada você abre a porta você acha aqui um sabonete todo comido um sabão como se fosse uma barra de chocolate a mina tava comendo sabonete velho sabonete eu tanto que já comeu ah não velho que sabonete aqui me disse de coco já tem sabor de coco sabonete de coco velho ave maria ah não velho é isso aqui mano lê ali rapaziada caramba mano tanto de cara no barquinho desse mano vai afundar olha lá tá afundando tá entrando água o cara já meteu o pé filha lá ah 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 não velho pelo amor de deus mano ó pra isso velho credo mano ah 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 E eu impresso não só nós, mas todo mundo estava com esse jovem E aí é uma das razões Olha isso aqui, velho Deixa eu voltar aqui, mano Espera aí, não é isso aqui, não é isso? Esse aqui, olha lá E eu impresso não só nós, mas todo mundo estava com esse jovem E aí é uma das razões Que doideira, velho Ah, não, velho, pelo amor de Deus, mano O que é isso? 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 Ele não está aqui, garoto Abre Maria E você quer botar o chuveiro no quente? Meu Deus do céu, velho Não, quem nunca fez isso, mano? Eu já cansei de fazer isso, cara Meu Deus do céu Como eu sou apaixonado Olha isso, gente Mas se tivesse gelada Meu Deus Seria perfeito A cara da mulher Ah não, mano Oxi Ah não, véi Ih, vai dar merda isso aí, véi Ah, vai cair Ah não, véi O cara caiu lá embaixo, mano Não dá, véi, não dá Mas eu já planejei nosso futuro O casamento Os filhos Até nossas covas Como vai? Já contratei uma banda Não, eu errei uma baldeira Moleque que sabe se alugar Isso aqui é o craque do Tino Manda eu entrar Oxi, o cachorro tá brilhando com a própria pata, mano Olha lá É doido, é doido É doido, é doido É muito louco É doido Ah, olha lá Rapaziada Então esse é o vídeo Rapaziada, muito obrigado pela presença E lembrando que agora vai ser 3 vídeos por dia 11 da manhã, 15 horas e 19 horas, beleza? Então já aguarde o próximo vídeo